Olá, meus queridos, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal Soluê Estrelas, eu sou a Cristal, a cigana do amor, a tua cigana do amor. Hoje nós vamos ver aqui com a Pantera Negra, que é uma entidade muito, assim, que as pessoas pedem, faz vídeo com a Pantera, faz vídeo com a Pantera, quando ela se dispõe a estar aqui, top, vamos lá, Pantera Negra, contando para você algo dos sentimentos dessa pessoa, trazendo para você mensagens dos sentimentos dessa pessoa. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja maravilhosamente abençoada com o teu maior desejo, aquilo que você mais quer que isso venha a acontecer na sua vida. Quero começar esse vídeo pedindo perdão, dois dias seguidos eu fiz vídeo com o mesmo título, não sei se é a idade ou se é a situação, mas sabe quando você olha, ai que vídeo eu postei, o que eu fiz ontem? Aí eu vi, ah, eu vi o título e falei, bom, posso fazer qualquer título, menos esse. Vim para a câmera e fiz esse título, e aí postei. Aí eu fiz o título que vai para o ar amanhã, que normalmente eu trago hoje de manhã, eu fiz o título, o vídeo que vai para o ar amanhã de manhã, que normalmente eu trago a vovó cigana e a Santa Sara. Agora, eu vim com a consciência assim, eu tenho que fazer o pensamento, hoje Santa Sara, vovó cigana e vou ver quem é o outro cigano que vai estar presente, né? Eu sinto. Aí vieram outras entidades, eu peguei as outras entidades, os outros baralhos e fiz o vídeo da manhã. E o pior? Eu não tenho mais certeza, mas eu acho que eu disse que era o penúltimo dia da oração, mas na verdade amanhã já é o último dia dos nossos 21 dias. Então eu quero que vocês de verdade me perdoem, o momento para mim está muito difícil, a minha cabeça, eu faço as leituras, porque as leituras, elas são, me são mostradas, né? O que eu digo na leitura, não sou eu, não é o que passa na minha cabeça, não é eu que, eu só falo aquilo que eu estou vendo. Mas é uma coisa assim, a minha situação não está fácil. ver a pessoa que é teu companheiro há tanto tempo, há mais de 25 anos, assim, na situação que está, reta final mesmo, é, não sei quantos dias, talvez um mês ainda, mas os últimos dias parece que está indo muito rápido. e é como se eu tivesse levado, assim, um tapa, uma cacetada de cada lado da cabeça. Então, eu vejo, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo me concentrar naquilo, sabe como é? eu não consigo, eu ouço as coisas, eu vejo as coisas, e não entra, eu ouço, mas parece que não entra. Por isso, os vídeos, eu não tenho problema nenhum em fazer, atender consulta, eu também não tenho problema. É até bom, porque são alguns momentos que eu não penso em nada, porque daí não sou eu que estou falando, né? É a espiritualidade que está me passando, que está apenas me usando para mim passar para vocês. Então, nos meus momentos de lucidez mesmo, eu faço besteira. Eu te peço que você me desculpa, me entenda, mas que não desista de estar aqui comigo, porque agora, mais do que nunca, eu preciso da tua companhia. Hoje é o dia dos amigos, eu postei um vídeo de madrugada, para todos os meus amigos. E eu quero que você saiba que eu realmente te vejo como um amigo, eu te amo. Eu vou baixar a câmera, já pedi a Deus que te abençoe, o povo cigano que te bendiga, que Deus permita, então, que da minha boca saia a verdade, nada além da verdade. Aquilo que realmente a espiritualidade quer mostrar, porque a essas alturas, se eu usar a minha mente, não sai. Então, para você ver que realmente o que nós trazemos é aquilo que nos é mostrado. Nós vamos ver aí, deixar que a Pantera Negra nos fale dos sentimentos de alguém específico e da energia dessa pessoa para com você hoje, tá bom? Lembre-se, amanhã de manhã eu trarei, então, o vídeo que eu acabei de gravar de manhã, onde eu não usei... Não trouxe nem vovó cigana nem santa-sara, mas eu escrevi aqui agora, colei um bilhete. No vídeo de segunda-feira eu vou trazer santa-sara e vovó cigana, que normalmente eu traria amanhã. Peço desculpas por esse acontecido, quer dizer que vocês são muito importantes. Bora lá! Eu trarei três pedras. A pedra do fogo. A obediziana negra. Obediziana negra, o nomezinho complicado. E a pedra perita. Você pode escolher uma das três pedras. Quem vai responder é a pedra negra. Na descrição, eu trarei o link do vídeo dela e mais algum exercício de lei de tração. E também trarei respostas com ele, sigando o Vladimir. Olha só, para você ver que eu estou realmente caduquinha da Silva Xavier. Ontem, no vídeo de ontem, de manhã, eu falei que eu postaria um vídeo muito bonito no bastidores, arroba, cristal, sol, lua e estrelas. Bem, eu entrei no canal, eu preenchi todas as coisas, mas esqueci de programá-lo para ontem. Eu gravei ontem de manhã o do canal principal e gravei o do bastidores, arroba. E aí, na madrugada, na hora das orações, eu fui ver, ele não estava no ar. Aí, eu fui ver, eu programei ele, sim, para o dia 20 de julho de 2026. Ó, cristal como anda. Então, eu fui lá e postei ele hoje. Ele é um vídeo muito bonito. Eu achei assim... Meu Deus do céu, vale a pena assistir. Depois, quando eu tinha gravado, que eu fui assistir, eu falei, nossa, realmente, mais uma prova de que não sou eu que falo no vídeo. Foi incrível. Vamos lá. Vamos ver a energia do pensamento dessa, nas energias da pessoa hoje. A energia do pensamento. A energia do pensamento, do sentimento, perdão. Energia do sentimento. E uma mensagem final dos oráculos do amor. E uma mensagem final dos oráculos do pensamento. A pedra do fogo, a pedra obediziana e a pedra pirita. Eu vou separar o terceiro deck com a pedra pirita. O segundo deck com a pedra obediziana negra. Obsediana, obediziana negra. E a primeiro deck, não, o primeiro deck com a pedra do fogo. A energia do pensamento é de vir muito rápido para você. Essa pessoa tem um desejo muito grande. O carro, olha a velocidade com que esse carro vem. Essa pessoa, literalmente, vai vir muito rápido para a sua vida. O sentimento, a torre. Essa pessoa parece que levou um tombo muito grande. Parece que a vida dela, ela se sente desestruturada. Ela sente a necessidade de consertar algo. O desejo de consertar. O carro e a torre. Quando a pessoa sabe que errou em algum ponto, que fez algo errado e que precisa ser diferente. Talvez vocês estejam passando por um afastamento, ou algo assim, mas essa pessoa aí com um grande desejo de voltar e muito rápido, agindo aqui muito rápido com relação a você. Essa pessoa sabe que se ela não agir rápido, ela vai te perder de vez. Legal, coisa do ar que está muito quente aqui. Nossa senhora, está quase 30 graus hoje. Está louco, socorro. Fale um pouco, uma mensagem de amor por parte dessa pessoa. Olha aqui, a máscara. As coisas estão se clareando. Se havia algo que ocultava dentro dessa relação de vocês, é essa pessoa descobrindo algumas coisas, percebendo algumas verdades, onde ela sente que ela precisa agir rápido para não te perder total, tá? Então, parece que as vendas dessas pessoas estão sendo tiradas. Digamos... Digamos... Eu vou colocar um geral, porque é bem mostrado. Várias pessoas que estão aqui estavam afastadas por magia, ou a pessoa estava diferente, ou alguma coisa. Isso está se desfazendo. Estão sendo tiradas as vendas da frente dos olhos dessa pessoa, porque eu vejo um homem com as mãos fixas e os pés amarrados, e uma venda nos olhos. E eu vejo os pés já soltos, a pessoa já caminhando, e os braços de lado em seguida. Então, as vendas, as máscaras estão sendo tiradas. Essa pessoa começa novamente a te enxergar, e ela caminha em tua direção, parece que há uma solução dos problemas de vocês. Então, para todos vocês, vocês sabem, ou amarração, ou inveja, as energias negativas, ou às vezes fofocas, intrigas feitas, às vezes cegam alguém, certo? E isso está sendo tirado dos olhos dessa pessoa. Essa pessoa realmente começa a enxergar quem você é. E aí ela vem, ela vem muito rápido para você. Ai, que graça, graças a Deus. Olha aqui. Essa pessoa começa a sentir que ela foi traída, não por você, mas por algo que lhe era mostrado. sobre você. Tá? A verdade aparecendo. E sim, absolutamente sim, vocês estão aí sendo abençoados com a cura de algo que tomava conta, que não deixava mais a pessoa te enxergar com os olhos do amor. Isso está sendo, sabe, quando você tem um véu bem escuro na frente dos seus olhos, eu vejo isso sendo tirado. Eu vejo os pés e as mãos livres já. E eu vejo a libertação. É a espiritualidade atendendo todos os teus pedidos, as tuas orações. O que você tanto pediu? São Miguel o arcanjo, Maria passa na frente, Nossa Senhora desatadora dos nós, o sangue de Jesus tem poder, você que implorou, que pediu, você está sendo libertado. A pessoa que você ama está sendo libertada. Ela começa a te ver com os olhos do amor. Ela começa a enxergar a máscara e a lupa. Ela começa a ver a realidade dos fatos. Essa pessoa vem com muita alegria para você, tá? Eu vejo que essa pessoa vem com novos olhos, com novas perspectivas. Eu vejo boas notícias chegando para você. Essa pessoa procurando você, vindo até a sua casa ou ao teu encontro. Essa pessoa normalmente tendo confiança e se sentindo no porto seguro até o lado. esse corte entre vocês foi apenas temporário, foi preciso, mas hoje as coisas começam a se clarear. Vocês dois, olha que conexão fantástica entre vocês. Sol, estrelas e lua. Não que eu seja cristal, sol, lua e estrelas, mas é assim que me é mostrado a conexão divina entre duas almas que eu diria chamas gêmeas. É claro que eu não posso afirmar que vocês são chamas gêmeas porque cada situação é uma situação e nós estamos numa leitura generalizada, mas com certeza vocês dois têm uma ligação muito grande e muito forte. Que Deus abençoe vocês infinitamente e que realmente a cura chegue a tempo nesta relação e que esta torre seja reconstruída desde o início com uma fundação bem mais forte, esse amor de vocês sendo reconstituído. Vamos lá, Sigando Vladimir. Vamos lá, De virada, Deus, a estrela, a espiritualidade atendendo os seus pedidos. Mudanças estão por vir. A volta para a tua vida, a volta de um grande amor. Decisões, grandes passos sendo tomados na sua vida. Essa pessoa volta, vem para você. Ou então, eu não tenho ninguém cristal. talvez isso me fale algo de uma vida passada, mas que vocês realmente começam novamente a viver neste plano. Você terá boas notícias. Muito em breve chegam boas notícias para você. A solução para todos os problemas na vida de vocês, nesse sentido, amor. a paixão, o desejo, o fim de traições. Quando eu digo traições, eu não estou falando a pessoa te traiu, você traiu a pessoa. Não. Parece que houve algo aí, um trama contra vocês. A lua, os pássaros, a libertação de magias, feitiços, como você queira chamar. De inveja, de intriga, a grande libertação chega para você e alguém que você quer muito vai falar com você muito em breve. Ó, causado por inveja, por intriga, por fofoca e por magia, magia mesmo. Tá? a espiritualidade, a espiritualidade liberta vocês. Vocês estão sendo libertos de qualquer magia, de qualquer energia negativa. Meu Deus, que mensagem fantástica. Nós só temos aqui que agradecer o cigano Vladimir e a cigana Pantera Negra, santidade maravilhosa e dizer que não vale a pena forçar, é apenas dar tempo ao tempo, pois o tempo une aquilo que a nós pertence, ou seja, o tempo resolve, tá? O tempo também passa. Nunca pare sua vida para esperar o tempo passar. Viva intensamente, mas na hora H as coisas se concretizam, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam imensamente felizes. Vamos ao segundo deck, a pedra Obediz... 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 Ai! Essa pedra linda e maravilhosa, aí que... que limpa as energias do ambiente em que fica, tá? Linda, maravilhosa. A energia da mente, a luta, a força. Essa pessoa, literalmente, ela tenta lutar contra o que ela sente. Já lutou e continua lutando, tá? Então, é... Eu vejo alguém, o pensamento é não pode ser, não quero ir, não, né? Mas vamos ver o que que o sentimento diz. O imperador, mas é filha da mãe, teimoso, orgulhoso, não vou, não vou, não vou, mas o imperador quando aparece é porque ama. Quando ama, meu bem, o amor vence qualquer situação. E olha aqui, pode teimar, pode não querer, mas é com você que vai estar. Certo? Vamos lá? Pantera negra, o imperador que volta para casa, uau. olha aqui, batata, a espiritualidade, pode teimar, pode apostar, pode ser o que seja, vai chegar a hora, vai dizer agora, deu, joga tudo para o alto e vem até você. E vem mesmo, é rápido? Não, é um processo um pouco lento, diz o navio, porém a espiritualidade agindo aqui, entre vocês dois. O imperador é energia espiritual, tá? Isso significa que está na tua linha de destino, certo? mudanças acontecerão quando uma grande virada, algo fantástico vai acontecer. De repente, talvez, vê que não consegue mais, acorda sentindo tanta tua falta que vem jogar tudo para o alto, porque você quer saber, vou lá, vou procurar, vou conversar. Essa é a mensagem. Então, se você tem alguém aí que vive teimando, pode ter certeza que vem, vem uma mudança de, tão grande e a aliança de vocês finalmente se concretiza. Essa pessoa, uma pessoa bastante calculista e fria, não seria diferente na energia do imperador. Todo imperador é frio, calculista e age conforme a razão, não pelas emoções, porém, ele está totalmente envolvido, vai deixar se levar pelas emoções, pode ter certeza. Esse homem virá através da tua fé, da espiritualidade, dos exercícios, das orações para você. Peça ajuda para ela, Pantera Negra, é o que ela diz. Peça-me que eu te ajude. Eu vou deixar a oração na descrição. O sentimento dessa pessoa é algo muito profundo, está lá, não é algo superficial, está na alma, está no fundo do coração. Sabe, quanto mais enraizado o amor está, representando pela árvore, por exemplo, mais enraizado, mais difícil de arrancar. E você enraizou no coração dessa pessoa. Você está cravado até o último dedão do pé. Sabe, arrancar você de dentro vai ser impossível. Pode até arrancar, cortar, partir para outra, mas a raiz do que criou dentro de si com relação a você vai chegar o momento que vai surgir novamente. Ela está lá, mas ela vai emergir forte. e é esse o momento que essa pessoa vem. Essa pessoa, ela sempre está atenta, sempre procurando, ela pode, digamos que ela não esteja com você, eu estou falando de alguém que não está com você, ou está muito longe emocionalmente, alguma coisa. Ela parece que fica procurando soluções em outros cantos. Tenta aqui, tenta lá, mas é para você que volta, porque é você que está lá. Sabe, quando o livro está fechado, a todo momento nós podemos abrir e reescrever uma nova história. É isso que eu vejo entre vocês dois, certo? Aqui diz assim, às vezes essa pessoa fica totalmente perdida, mas no fim sempre há uma saída em todos os labirintos. Vamos lá? Ninguém fica para sempre perdido no labirinto, não é verdade? Pois é. A felicidade, a busca da felicidade em outros cantos, não consegue, é para ti que volta. Já tentou te substituir várias vezes, viu? Não conseguiu, bem feito. a felicidade está ao seu lado. Vocês são o porto seguro desta pessoa por causa da ligação do encontro espiritual que houve. Ó, o encontro, encontro, ponto seguro, onde quer estar, onde quer ficar, a seu lado. o livro se abrirá e então uma nova história vocês dois viverão. Sim, pode ficar tranquilo que aquilo que é para ser, toda água acha o seu caminho natural para voltar para casa. O caminho natural é você, o porto seguro. Uma mudança, uma transformação muito grande vão acontecer. sim, isso já tinha acontecido, mostrado aqui. Uma notícia, essa pessoa vai receber uma notícia, vai saber de algo e aí acabam-se todas as dúvidas. Uma mensagem de amor te mandará, fala ou escreve ou enfim e vem ao teu encontro. Eu disse que vocês enraizaram no coração, vocês enraizaram no coração e na alma de tal forma que é impossível arrancá-los de dentro desta pessoa, o poço. É muito difícil, esse amor é muito maior, ele vem de outras vidas. Como arrancar? Como teimar contra? Não adianta. Vocês vencerão todos os obstáculos. Muitos deles tem a ver, lá vai a cristal de é carma, é assim, fazer o que, né? Se não tivéssemos carma, não estaríamos aqui. Se fôssemos puros e limpos, estaríamos em outro plano ajudando as pessoas que aqui ainda necessitam, não é verdade? A mensagem final, ai meu Deus do céu, de bonitinho da vovó, olha, creve cristal. Amor. Se a resposta é amor, por que que você questiona? Amor. Se a resposta é amor, por que você ainda questiona? Não duvide desse sentimento. Foi Deus que colocou no seu caminho. Ai, grudou. Eu passo creme e aí ainda suco, gruda tudo, né? Obrigada, obrigado, não, obrigada mesmo para os homens e para as mulheres. Cristal, aqui do canal. Amo vocês e vamos então para uma, um novo, para um novo deck. Para você que escolheu a terceira opção, a pirita, lá vem, ai, Jesus, a energia do pensamento. A estrela é Deus no comando. Aqui não tem como não acontecer. A estrela. Esta pessoa pensa em você num amor de uma forma amorosa, sabe, a conexão. quando tem, nossa senhora, até parecia que ia me dar um enfarte de tão que apertou meu coração. E olha que eu nem tenho batimento, então, né, eu acho, sei lá, não tenho, dizem os médicos, tenho marca passo. Olha, a estrela, a conexão de vocês, não tem como te esquecer, nem quer te esquecer, não consegue, já pode ter tentado, mas já é passado. A energia do sentimento, olha, a estrela com limitão, Deus do céu, é uma alma antiga, tem, ó, minha pensadora, é um verdadeiro pensador, tá? É um sábio, é uma pessoa que espera o momento certo, essa pessoa sabe o momento certo de fazer acontecer. Olha, aqui não tem nem muito o que explicar. Hum, muito bom, muito bom. Vamos lá. O chicote e os caminhos. meu Deus, como tá perdido, tá muito perdido. Essa pessoa tá tchum, 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 totalmente rumos perdidos, mas a atração é fatal. Aqui, acho. Talvez essa pessoa em alguns casos pode ter dois relacionamentos e vai ter que decidir. Outros casos, uma segunda opção é que essa pessoa é como se você dominasse a mente dessa pessoa. Mas no caminho de vocês, em todas as situações, tem uma aliança, tem aí uma mudança, um encontro, uma transformação muito grande acontecendo na sua vida em um encontro. É inevitável. Essa pessoa, ela termina com todas as dúvidas e ela, então, tem a certeza do que ela sente por você e vem até o encontro. Gente, quando eu falo que tem talvez outra pessoa, não quer dizer que a tua pessoa amada tem outra pessoa. Nós estamos numa leitura generalizada. talvez tenha dúvidas e avalia muito até que ponto quer levar esse relacionamento, certo? Até que ponto está disposto a enfrentar qualquer situação para estar com você. O imitão pensa muito, só age quando tem certeza. Mas quando ele aparece, ele vem com uma resposta definitiva. Essa carta apareceu no jogo porque você terá essa resposta definitiva. Ele vem decidido a esse encontro, a viver essa história, tá? Isso não é muito rápido. Essas mudanças podem durar quatro a seis semanas até quatro a seis meses, dependendo a situação de cada um. Essa pessoa parece que procura e sim, ela realmente procura uma solução. Ela não quer ter dúvidas. mas olha, aliança, o surreal, o único, o verdadeiro são vocês. Uau! Essa pessoa termina com todas, qualquer dúvida, qualquer situação hoje que possa estar atrapalhando vocês, termina. e essa pessoa vem ao teu encontro, vem para um encontro de paixão, de desejo, e é então que finalmente não tem mais dúvidas, se entrega total. O arco-íris, a cura, a mudança. O que vem para você é uma grande cura de relacionamento, de problemas de relacionamento, problemas que fazem parte de um relacionamento. sabe? Quando Deus coloca no caminho, às vezes ainda vem cheio de tropeços. Por quê? Porque nós precisamos passar, nós somos também testados e nós não estamos, na verdade, nós chamamos de problemas, mas na verdade, nós estamos tendo oportunidades de cumprir o que temos que cumprir, aprender o que temos. Então, quando nós paramos de reclamar e aceitamos as situações, as coisas caminham com bem mais sutileza, certo? É isso que eu vejo. De tempo ao tempo, ele virá e virá pelo caminho onde a água deve correr. Sigando o Vladimir. o Vladimir. Gente, essa carta, não sei como ela voou aqui. Vocês viram isso? Confie em Deus, a estrela. confie na espiritualidade. As dúvidas serão cortadas, não terão mais dúvidas. Esse homem, esse imperador, essa mulher, essa imperatriz, saberá assumir o lugar dela no momento exato. Todo relacionamento de almas tem tropeços. Veja-os como aprendizados e não apenas como problemas. O que une vocês dois é eterno. Não acabou, nem vai acabar ali na esquina de qualquer jeito. É claro que a gente sempre tem o livre-arbítrio e às vezes a gente faz as burradas da vida, né? Mas lá na frente as coisas voltam a ser o que tem que ser. Você e essa pessoa estão juntos em uma mesma caminhada. essa pessoa está sofrendo e essa dor que hoje vocês também sofrem será cortada. O chicote, a dor, o sofrimento. Essa pessoa está no caminho de vocês. Nunca duvide disso. Está no teu destino. sim. Realmente, não duvide. Vocês dois vão viver essa história. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, a carta da espiritualidade maior aparece na energia do pensamento, saltou lá onde eu já nem estava mexendo e veio com o Vladimir também para confirmar. Apenas confie na espiritualidade maior e você prosperará ao lado desse ser de luz com muita força. A mensagem final, entregue-se, deixe ir, tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Fique tranquila, relaxe. O imitão é a certeza da volta. Que Deus te abençoe, que o povo cigano também diga, e olha, de madrugada eu estarei aqui. Uma mensagem ou uma oração, eu não sei ainda, vou programar de madrugada durante as orações, eu serei inspirada. E aí, vamos ver o que vem. Às vezes me vem uma mensagem, às vezes me vem a intuição de um vídeo antigo, às vezes me vem apenas dizer que eu te amo. Certo? tchau, até lá. E amanhã de manhã num vídeo que era pra ser hoje, mas que vai amanhã pro ar. Certo? Mua! Te amo! Ai!